Minecraft, mas se eu pular, os meus itens se multiplicam Então, é... Se eu pegar esse graveto aqui E ficar pulando, eu vou recebendo Que isso? Mano... Eu vi! Aparece um cavalo morrendo Por meio segundo! Meu objetivo é conseguir 4 TNTs, véi Eu tô aqui na frente do meu... Sei lá, véi Eu não sei o que que eu tô fazendo aqui Nossa, essa é a vila mais pobre que eu já vi na minha vida Pera, mas não tem o que eu quero aqui Ah, ali tem! Eita, calma aí que eu tô... Putz, eu tinha esquecido de largar os palitos, mano Eu tenho que parar de pular, véi Calma aí que eu vou ter que jogar tudo isso aqui fora agora Tá, já que agora eu tô sem item nenhum, mano Quando eu pulo, não acontece nada Ai, que susto esse cavalo, cara Ai! E aí, véi? Tudo bem, mano? Cheguei finalmente Nossa, tem diamante aqui, véi Mas esse não é meu objetivo, mano Eu tenho que pegar essas TNTs aqui Tá, será que eu consigo ativar a TNT e pegar as 4 muito rápido? Será que eu consigo, véi? Eu vou tentar, mano Foi! 1, 2, 3... Não! 4! Já foi, já foi, já foi!